Hoje eu vou fazer um espetáculo de bolinho de aipim. Eu vou fritar esse bolinho de aipim na airfryer. Então eu cozinho o aipim somente na água e sal. Jogo uma colher de manteiga, salsa e cebolinha e amasso. Deixo essa massa de aipim de lado e parto para o recheio. Na panela vão o azeite ou óleo, a cebola, o alho que eu piquei na faca mesmo por preguiça de amassar no pilão, a carne moída, sal, pimenta do reino e o zatar. Jogo uma pitada de açafrão e verifico se não tem bolas de carne moída. E agora estamos na reta final. E pego uma quantidade de massa para formar o meu bolinho de aipim. Faço um buraco na massa e coloco o recheio. Fecho o bolinho e passo na farinha de trigo. Para fritar, levo para a airfryer. Uns 20 minutos depois, esses bolinhos de aipim ficaram prontos. Me diz aí se ficaram de encher os olhos. Ficou um espetáculo. E a gente se vê na próxima.